Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou trazendo um vídeo que é mostrando duas fotos dos jogos e são o que eu usei para colocar aqui meus vídeos aqui tem um dos meus jogos da série que acabou que é a série do Jack Smith também também tem essa daqui a do Paperio que eu usei também a do Paperio que a gente gravou não faz tanto tempo aqui e aqui também a Paperio a do Jack Smith os Arcos aqui também outra aqui tem do Jack Smith do Back Bay do Blackboard do Jack Smith outra do Back Bay do Jack Smith do Pokémon do Jack Smith do último episódio a do Jack Smith a do Minecraft o Jack Smith do Jack Smith do Jack Smith e também do Jack Smith dois e também outro achando outro grave sentido E foi isso que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se a gente não foi de jogos, na verdade foi mostrando as coisas dos meus jogos Então se você gostou, deixe um like, se inscreva E acompanhe os próximos vídeos Que amanhã eu comprei Eu não vou ganhar um computador Pra...